Você tem dificuldade com o alcoolismo? Tem algum parente? Saiba que isso tem solução. Na verdade, o alcoolismo, como se trata de uma coisa permitida, até chique, né? Qualquer festa sempre tem bebida alcoólica sendo distribuída, tem até propaganda na televisão, na revista, ou seja, é permitido e é chique. Aquelas pessoas que sofrem muita tensão, né? Por exemplo, grandes executivos, aí já se criou o happy hour, pra que o cara tenha pressão da semana toda, lá chega no final da tarde e vai o quê? Tomar um álcoolzinho que é pra relaxar, é uma forma de relaxar o seu sistema muscular, porque você tá sempre sob tensão. E você tá sob tensão por causa da pressão, por que você admite essa pressão? Me segue no perfil que você vai entender meu conteúdo. E isso é perfeitamente possível de se livrar dessa dependência, dependência. Sabe por quê? Porque isso é um processo obsessivo espiritual. Quando você tá nessa dependência, você é um sensitivo, por isso que isso é um chamamento pra você conhecer espiritualidade sem religião, porque você é um sensitivo, e você não suporta tanta pressão, porque você capta a energia negativa de tudo quanto é lugar. Aí o primeiro alquinho é uma cervejinha, não sei o que, dá uma aliviadinha, e quando você vai ver, você não vive mais sem isso. Conhece alguém que tá assim? Compartilha, vamos ajudar a gente. Isso tem solução pelas terapias quantiônicas.